Entrei na gaiola, comecei a fazer. Perto da oito da oitava sentiu... ai Ai, caralho É clavículo, diabo, tenho certeza que é clavículo Como assim mano? Não, não 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 Léo, não, não, não Não vai não vei Foi Se eu fosse você eu parava Parava Tive que chamar o Batatinho Tive que chamar o Batatinho, deu ruim mesmo Tive que chamar o Batatinho Fala Batatinho Beleza mano, como é que você ta? De boa? Tive queijo não Mano, deixa eu te falar, acabei de dar um mau jeito aqui na academia Eu não sei se é clavícula Eu acho que não é clavícula não Parece que é pescoço Parece que foi tipo uma torcicola Teria como eu te encontrar Pra gente ver se consegue soltar ai Você esta doendo pra porra Eu consigo te atender depois das 11, consegue? Suave? A hora que você falar, mano. Fechou, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Um beijo, um abraço. O cara é foda, bicho. Então é isso, mano. Até agora. Não tá doendo tanto, mas tá pensando pra caramba aqui. Tá, tipo, tá tirando o ar. Vou ficar de boa, porque eu já percebi que é meio que é torticolos. Espero a batatinha chegar lá pra soltar esse aí. Vamos ver o que vai dar. Tomara que não tenha que ficar aqui o dia sem sair nada, velho. Tomara. Tá doendo muito pra dirigir. O cara aqui atrás vai catapotar, deixa ele passar. Nossa, que essa mão não dá. Amador que falta ar, bicho. Caralho, que merda, cara. Essa mão aqui esquece, pô. Pra dirigir esquece. Porque, ó, vai logo pro lugar onde dói e morre. Ai, meu Deus, não dá. Eu tava tentando esticar o meu braço. Eu tava tentando esticar o meu braço na academia e não tava conseguindo. É uma dor que tipo, meio que falta o ar, sabe? Como que é? Ó, vou tentar virar o carro aqui agora. Nessa... Nessa rua aqui, ó. Aqui, ó. Ai, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. São 7h37 da noite agora. O batatinha não... Não pode ir agora porque ele tem que atender os clientes. Mas ele falou que assim que ele vagar, ele vai chegar lá. Vamos esperar que ela seja o mais rápido possível. Mas ele falou que vai chegar lá pra volta das 11h, pô, com 11h30. Que bom, né? Que pelo menos ele vai conseguir me atender hoje. Pensa se tiver que ficar assim até amanhã. Ia ter que entrar com o anti-inflamatório e provavelmente com o analgésico já vai aliviar a dor. Fogo. Eu não posso lesionar, mano. Não posso. Agora não. Agora não. Não nessa fase. Não nesse planejamento, cara. Não. Agora não. Fala, batatinha. E aí? Vamos, batatinha. Tá fazendo a marca já, batatinha? Chega aí, batatinha. Bora. Eu tô gravando. Bom, você vai me socorrer hoje. Deu ruim aqui. Mas antes, ó. Antes de você me socorrer, tem um cara aqui que a gente acha que você conhece ele. A gente acha. Todo mundo conhece ele. Vamos ver se você conhece ele. Sabe quem é esse cara aqui? Não é assim, né? Ó. Não é assim, não. Não é assim, não. Esse cara aqui. Eu vou mandar pra ele. Ai, cara. O pessoal da câmera não sabe. É, peraí. Então, segura aqui, Batitinha. Você não sabe quem é esse cara. Não conhece? Não. Fala alguma coisa ou você não sabe. Cara, esse daqui é um piloto. A gente não sabe se você vai saber quem sou eu. Mas esse é um piloto de um quadro. É o que a gente tá tentando fazer aí. Caso eu me ache que ele não saia. Não sabe o que é? A gente já sabe. Você vai saber. Não sabe. Acho que ele não acompanha. Eu sei não. Não sabe. Não sabe não. Caralho. Mano, deixa eu falar o que aconteceu comigo hoje, meu mano. Tava treinando lá. No agachamento. Agachamento mesmo. Botei a barra. Normal. Comecei a fazer. Quatro e cinco de cada lado. Uma leve até. Na oitava repetição eu senti o joelho. Não sei se vai compensar. Não sei. Dei um mau jeito aqui, cara. Não sei se é mau jeito. Qual que é. Não consigo chicar o braço. Dirigir. Nem pensar. E tá dando as fisgadas assim. É absurdo. Aqui, ó. Mexe normal aqui. Pescoço. Não sobe. De volta. Aqui, até aqui dá. Se eu forçar pra cá. Toma dois. Parece que você vai vir pro lado. Eu acho que é vai vir pro lado. Já que deu. Então vamos dar um jeito isso aí, né? Vamos salvar. Não volta. Ai. Vai vir pro lado. Eu já não gosto nada de fazer os outros sofrerem. Vou colocar ele bonitinho aí no lugar. Pô, eu acabo de tirar o vídeo do no canal, viado. Acabou de sair o vídeo do no canal, meu, eu sofrendo lá. Vai sofrer de novo. Não tem jeito, né? Fazer a galera sofrer de novo. Mas dá pra resolver. Com certeza. Quantos minutos? Vamos fazer um vídeo e mostrar pra vocês um negócio diferente. Vou fazer em 10 minutos o Léo, tirar a dor do Léo em 10 minutos. Que isso, cara? 10 rodatinhos. 10 minutos. Vamos tirar a dor do Léo hoje. O que vocês acham aí? Vocês comentam aí. Diretão sem corte. Vocês podem ver. Da onde? Da um minuto que a gente começar a fazer massagem no Léo, a gente pode colocar até um reloginho de contagem regressiva lá em 10 minutos o retirador do Léo. Que isso? Então fechou. 10 minutos, então. 10 minutos. Manos, ó. São 2.16 da manhã. Esse cara chegou pra me socorrer. Fez o corre dele lá. E veio aqui. Antes de começar a massagem, a gente botou a vida em dia. Que fazia um tempo que a gente não se encontrava já. E agora ele vai fazer o que vai ser feito, né? Eu tô preocupado, de verdade, cara. Eu falei pra você que eu tô um pouco preocupado porque... Eu acabei de iniciar a preparação, né, mano? E, porra... Acabei de iniciar a preparação, né, mano? Se der algum problema aí, eu tô um pouco preocupado. Você falou que... Não, mas não vai dar não. A gente vai conseguir arrumar isso aí. E agora é da hora que com ele tá aqui perto. Então dá pra gente fazer bastante agora, né? Dá pra judiar dele toda semana aí. Pra ele dar um pump aí na preparação dele. Mas vamos arrumar ele aí hoje, tirar essa dor. E, rapaziada, vamos arrumar, tirar essa dor. É isso que eu tô contando, mano. Já tá chato. Vocês viram lá dentro do carro como foi tentado de dirigir, mano. Foi brabo. Ou seja, amanhã a gente já tem gravação cedo, cara. Nove horas de amanhã, mano. Pode dar cedão pra gente sair daqui pra gravar. Tem que arrumar, mano. A gente tem que arrumar. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tirar. E a camisa não sei como você vai fazer. Verdade. Isso aqui sai de boca. Ai, caralho, mano. Foi. Ai, que chefe, Pedro. Não sei se não, mano. Pode desistar, hein? Acabei de comer, tá com mais... Ai, 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 ai. Hoje vai ser osso, hein, mano? Hoje é osso, mano? Vai ser... Vai ser dolorido. Puta bosta, sempre é. Mas hoje vai ser mais. Batatinha, batatinha, batatinha. Ó, viu? Ai, caralho. Vou chorar. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui. Calma, calma, calma. A gente tá vendo aqui, a gente tá. Vamos arrumar aqui, depois a gente vai chorar. Tá pegando muito, também. A gente treinou o peito, a semana com o ciro. Treinou o peito, a semana com o ciro. Pesado pra caralho. Puxa o braço. Puxa o braço. Não, vai pegar ainda. Tenta puxar, a gente não dava pra ir. De lado agora. Faz elevação lateral. Tô sentindo. Calma, calma. Tô com a gente ver, só. Aí, ó. É, aqui tá vindo. Viu? É. A batia foi. É que tá vindo, tava vindo. Não tava nem pegando o carro aqui, ó. Fazer aqui, ó. Tava limpo não. Tava limpo não fazer isso. Ó, não tava conseguindo fazer isso aqui. É só... Aqui. Aqui, pega. Sim, mas a gente ia fazer. Vira de costas pra alguma coisa. De costas? É. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Puxa. Puxa que p... Puxa que pariu, patada. Puxa que pariu, patada. Puxa. Meu Deus do céu, bicho. Puxa. Ai, caralho. Ai, meu Deus do céu. Quem quer levantar o braço agora? Mano do céu! Tô sentindo aqui ainda, assim, ó. Não sei por ser por último. Não sei por ser por último. Não sei por ser por último. Mas... Mano... Não tava nem enfermo isso aqui. Ó, Padrinho. Caralho! Rapaziada, se mudou aí a qualidade, né? Porque a gente teve que trocar pra, sei lá, a câmera com uns problemas ali. Então tá ouvindo o som, tem que ficar um pouco de eco. Se sabe que eu sou chato, por favor, não reparem. Mas mano, olha só. Vocês viram isso aqui, ó? Quando tinha isso aqui agora mais cedo? Ó, vamos supor que eu tivesse que dirigir. Ó. Eu não tava conseguindo fazer isso, mano. Exato. Devagarinho, frontal agora. Ó, eu tô sentindo o frigidão um pouco aqui, assim, nessa... daqui atrás. Tô sentindo o frigidão. Bem aqui nesse ponto aqui, mano. Eu não queria que eu tava mexendo aqui. É! 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 Como que você tá sentindo a musculatura? Ah! De musculatura em alfador? Porra, aqui tá doendo pra casa daqui. Mas aqui já frutou, né? Agora a gente fala que você toma umas coisinhas aí de frente. Só daqui. Só daqui. Sim. Beleza. Tem embaixo da soxila ainda. É, mas aqui, né? É, filhão. Ó, o quarto mais da hora agora ele que ia fugir. Toma assim. É, batatinho. É, batatinho. É, deixa a soxila de ferradão aqui e você solta ali. Já não tava fazendo isso nem pegando, né? Não. Não conseguia encher a camiseta. Tava morto, mano. Tava horrível. Solta. Foi. Calma, calma, calma. Deixa eu parar. Ah, eu esqueci que esse aqui é muito bravo. Ah, um, dois, três. De novo. Caralho. Meu Deus do céu, batatinho. Caralho. Deu choquei meu braço todo. É certo. Agora vai ser um dedo. Aí, ó. Vira o braço. Meu Deus do céu. Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, batatinho. É, Felipe. Quanto tempo deu de vídeo aí, Patrick? Só pra gente fazer, né? Caralho. É verdade, gente. Tô na posta. Calma, 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 calma. Aqui. Não foi não, não foi não. Não foi não, viardo. Dá um ponto não. É, é. Só um braço, velho. Só um braço, velho. Só um braço aqui. Dirigiu meu braço. Ah, batatinho. Ó. Aqui. Um pouquinho ainda. Mas olha o que tá fazendo já, ó. E olha como não tá desesperado, desesperador, tá ligado, ó. Tá ligado. Tá ligado. Por que, assim, igual, hoje eu fui lá, né? Tava com a barra de gastamento nas costas. E eu senti aqui. O que que aconteceu? Pra ficar sentindo dor. Então, você compensou e aí deu uma... Contratura. Isso. Ah. Dá uma pressão que ela deu naquele momento. Então, aí ela começa a querer recuperar, recuperar e ficar essa trava. Ah, viu gente. Você viu aqui, tipo, como quando soltou o ponto frontal aqui, ela fez só uma vez, viu? Aham. E soltou. Era como se tivesse um estilingue ali. Tipo, ele puxou e travou. Aí a gente soltou o estilingue e ele voltou pro lugar. Ele tá assim, ele fez um desmontado ele. E agora, por conta de ter travado em um, ele piorou em outros. Aí você vai ter que soltando todos eles até chegar aqui. Eu sempre faço isso, né? É... Minha linhagem de trabalhar é essa. Eu sempre faço... Se eu for mexer em qualquer parte do corpo, eu tenho que mexer... Ah, vou mexer só no ombro. Não. Tem que mexer no corpo inteiro. Então, o que você tiver de problema, dificuldade, eu vou fazer o tronco inteiro. Entendeu? Sempre. Entendi. É uma sequência de coisas que podem ser. A gente fala, nossa, tô com a dor no calcanhar, pode ser ociático. Aí você fala, nossa, não tô conseguindo rodar aqui algum destravado. Um monte de coisa. Entende? Aí, às vezes, a maioria das vezes, aqui, o problema não tá aqui, tá em outros lugares até chegar aqui. Tinha atrás do seu trapézio, embaixo do trapézio, na escapa, ela tinha, né? Puxei por um boteiro. Puxei por um boteiro. Puxei por um boteiro. Puxei por aqui embaixo. Puxei por um monte de coisa. Olha aí, eu já tava achando que era clavícula, mano. Não, mano. Você viu como que a dor já era? Tá achando que quebrou? Isso aqui não resistia, mano. Eu achei que tinha brincado. Ai, achei que tinha fissurado. Não, não, não. Puxei por um boteiro. Não, não. Não. Isso aqui é... Você viu a sequência Fechando onde tava Amanhã é possível Mano, pra não falar aqui não Aqui ó, tô sentindo um pouquinho Longe aqui, bem aqui Desse jeito, fazendo assim Porque ó, aqui Nada, aqui Nada, nada Nada, nada 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 Ó, aqui Eu começo a sentir aqui É aqui que eu sento aqui Deita com o braço pra cima Que a gente tava aí Isso Isso Coloca o braço pra cima Onde você sente Você se sente aqui 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 de sorte Não tem Puta que pariu Velho Caralho Por favor Volta aí Eu tô com medo de reflexo De bater sem querer Foi mal Toda vez né A galera fala Que ele vai me bater Agora eu tava com medo De verdade Meu Deus do céu Que dor do ferro Que pariu Levanta pra ver Estrela Caralho Viado Mas o que foi? Foi Foi? Foi? Ai Caralho Que situação de alívio Dá uma espreguiçada De pé Olha que louco Vire de passos Para me mostrar As costas do Léo Mais pra gente Aí ó Expande Depois dá uma olhada É louco Não dá essa outra coisa Mano Tô sentindo medo Mano Toma um pouquinho mais Mano Isso aqui ó É o maior teste Que todo o pessoal vê Porque mano Não dá pra pegar um Vamos ficar Vamos pegar aqui E não tá acontecendo Com isso aqui Não tava sendo aqui Por que que tava Com muito trabalho Ó Tá pra dirigir isso lá Tô livre Tô livre De novo mano De novo Muito bom Tô nem procurando Nem procurando Achei que tem que tomar Só uma foto Achei que tem que tomar Achei que tem que tomar Achei que não É só não tá cutucando Não mexe Agora deixar pra normal Normal Mãe Pra treinar Pra treinar Pô Se eu vou treinar Tá maluco Cara Como eu não vou Agora que eu tô zero Eu tenho nem desculpa Pra treinar Tá bom É legal De novo Caramba Sempre resolvendo as coisas Mano Vocês sabem As mãos desse cara Bota de novo Patrinho Que é uma roupa E bota umas 5 vezes Que é uma roupa Que é uma roupa Que merece Esse cara aqui Não só me ajuda Quando eu penso Ele literalmente Ele salva a minha vida Se eu não fosse por ele Cara Eu venho trabalhar amanhã Eu patei que venho trabalhar amanhã Né Patrinho Eu não ia conseguir sair pra gravar A gravação Estava dependendo de milagros Junto ao Grover Não ia acontecer O campeonato da preparação Cara Tá baixando Eu acho que era fissura Tá ligado Eu achei que era fissurada Que ele tava vendo muito E se não fosse esse cara Mano Nem a preparação agora Eu ia render A Batatinha É o cara Sabe que eu te amo Obrigado Você é o cara Você merece tudo certo Obrigado Obrigado E a camisa lá Pra gente ver Tentava conseguir Colocar É verdade É verdade Poxa Fez esse braço aqui O pessoal Põe o cheque Que é caô E tira se quiser 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 Tira só 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 É isso que eu curto Mano Esse é É o tesão Do meu trabalho Assim Sabe Alguma pessoa Acho que é uma coisa Muito grave Às vezes não é Às vezes não tem Acho que não é grave É grave pra caralho Isso aqui é impossível Não sei o que Andar Aí pum Isso é muito louco Mano Fala caralho Uma vida saiu daqui Uma pessoa saiu daqui feliz Saiu daqui e ativa de novo Porque tava entrevado É muito louco isso Eu tô falando rapaziada Aí ó Duas burras da manhã Mano Tem que gostar muito Do que faz Pra fazer isso Vem mano Pode ser um amigo Que for mano Às vezes nem amigo Cara Às vezes nem amigo É amigo né Os caras não fecham Tipo assim Eu sei que tu não vem Só porque tu é meu amigo Entendeu Eu sei porque Tu é assim A missão Eu sei que Tem pessoas que te ligam Às vezes de madrugada Irmão Preciso de saber Quanto vai dar De amanhã Não amanhã Vou lá agora Me fala aí Sei que você resolve Preparar Entendeu Te caiu De o cara De o cara De o cara De o cara